Vivo como o Rockstar, yeah Vivo como o Rockstar, yeah Vivo como o Rockstar, yeah Tenho dez minutos pra vazar, yeah Mais de sete beats em my car, yeah Hotel room, traz um beck pra trabalhar, yeah Tô lucrando muito real, meu fio Eu passei de parte, você nem me viu Drinks exclusivos no game of the deal Minha vida andando tipo por um fio, por um fio Sei que cê sentiu esse drop, essa waste Sei que cê sentiu o rooftop da minha bad Dropa dropa essa bill vai parar em Neverland Se mexer comigo, tem um fio com a minha gang Passo quando meu copo tá cheio de codex Baby, eu tô lucrando muito euro, dólar e até yeah Don't stop, let it rock, yeah Vendo dez Se voar no bloco, sabe que cê vai além, yeah Só tudo no bloco, vê que cê vai além, yeah Baby, não let it rock, na bim Olha só pra mim, não olha pra mim, I'm bad Hoje não tem fim, eu li essa bitch so bad Chorei Halloween, tem um show em Beijing Libro é trazem, ai, ai, ai Sei que minha casa é distante, eu me sinto muito alto Sei que minha casa é distante, eu me sinto muito alto Longe de mim, torna um gigante, baby, eu vou quebrar esse pau Sei que minha casa é distante, eu me sinto muito alto Vivo como um rockstar, cash, 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 cash Tenho dez minutos pra vazar, mais de sete beats em my car Back, 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 back Forte ao longo, traz um beck pra trancar Back, 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 back Back, 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 back Back, back, back